Música Poucos temas despertaram tanto o interesse dos artistas e do público quanto a paixão amorosa. Clássicos da literatura e do teatro, como Romeu e Julieta, comovem as pessoas há séculos ao apresentarem o drama do casal de apaixonados. A separação dos amantes é o tema de hoje no Café Filosófico, com o médico e psicoterapeuta Flávio de Kovati. Este programa faz parte do módulo A Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor, que tem a curadoria de Renato Janine Ribeiro. Fique agora com o Café Filosófico. O tema hoje, que é o da separação dos amantes, é um dos temas mais caros para mim. Não porque seja um tema fácil, mas porque ele faz parte integrante da minha história, como médico e como profissional de psicologia. Eu comecei a tratar, no iniciozinho da minha carreira, assuntos relativos à sexualidade, mas, mais ou menos, rapidamente, as questões do amor foram ocupando um território de igual ou maior magnitude. Nas minhas reflexões, assim como também nos meus textos, nas coisas que eu escrevi. A separação dos amantes é o nome de um livro, de um psicanalista austríaco que se chama Igor Caruso, cujo livro foi editado, eu acho que, em alemão, em 67, em espanhol, em 68, e que me caiu nas mãos, quer dizer, algum paciente me deu de presente no ano de 1970, e que, realmente, talvez tenha marcado, esse livro marcou o início mais consistente das minhas reflexões sobre esse tema curiosíssimo, que é o tema da paixão. A palavra amantes, na época, era usada com um sentido bastante diferente daquele genérico. Amantes não eram as pessoas que amavam. Amantes tinham um sentido pejorativo, ou se não pejorativo, mas tinham um conceito moral embutido, de que amante é aquela pessoa que tinha uma relação sentimental clandestina. Ou seja, a ideia era de que amantes são aqueles que vivem situações triangulares, o indivíduo se apaixona pela mulher casada, a mulher casada se apaixona por um homem solteiro, ou outro homem também casado, e os amantes, portanto, viviam situações amorosas, sempre em condições objetivas dramáticas, sempre em condições objetivas de proibição. O que realmente chamava a atenção, e já me chamava a atenção na minha, em tão pequena experiência clínica, porque em 1970, estamos falando de 34 anos atrás. Mas o que chamava a atenção é que essas histórias de amor, mesmo quando intensíssimas e quando as pessoas se amavam profundamente, sempre terminavam em separação dos que se amavam. a pretexto dos impedimentos externos, ou seja, em respeito aos vínculos e aos compromissos previamente estabelecidos. Casal, casado, na hora H, aquele que estava amando uma outra pessoa, não conseguia romper a ligação conjugal, não conseguia romper, porque o preconceito era muito grande também na cultura. Supostamente por causa dos filhos, que ganhavam e tinham peso de grande importância, pelo menos no discurso, porque sempre a ideia era essa, de que o amor não podia prevalecer sobre os compromissos previamente estabelecidos, e aqueles da instituição. E ele dizia, no livro, que a ruptura amorosa, porque era uma ruptura em pleno vigor do sentimento amoroso, correspondia a um sofrimento equivalente ao de a gente assistir à própria morte, a gente presenciar a morte da gente na consciência do outro, estar vivo para assistir à própria morte. E, ainda assim, as pessoas não ficavam juntas, aqueles que se amavam, as pessoas ficavam respeitando as suas ligações tradicionais, ainda que de qualidade muito duvidosa, e ligações essas que eram ligações frequentemente frustradas. E, depois disso, então, depois desse tipo de experiência, mais decepcionantes ainda, porque as pessoas ficavam profundamente infelizes e sofriam muito de ter que manter aquela relação formal burocrática que correspondia ao casamento. Porque quem está realmente feliz no casamento, evidentemente, não se apaixona com facilidade por outras pessoas. Então, a ideia era essa, de que havia um impedimento externo, bem na linha do romance romântico tradicional, e que o impedimento externo determinava o fim das histórias de amor. A separação era quase que inexorável, e os amantes apaixonados não tinham coragem de assumir a sua relação amorosa. Este era e sempre foi o padrão, e sempre se atribuía esse obstáculo, e o Caruso ainda atribuía também isso ao obstáculo externo mesmo. Ele, inclusive, bem psicoanalítico, de formação, relacionava este obstáculo externo como se fosse a repetição da situação triangular infantil, de caráter edipiano, no qual a pessoa, então, teria que renunciar ao seu objeto amado em favor de uma convenção, assim como o menino tem que renunciar à mãe, em favor do pai, que teria mais direito à mãe do que ele. Então, esta renúncia era parte do processo inexorável, e era uma espécie de repetição na vida adulta daquele triângulo infantil. O tempo passou, a gente continua acompanhando as histórias, os amantes apaixonados continuaram se separando, como continuam se separando até hoje. Os divórcios se tornaram facílimos, os impedimentos externos caíram quase a zero, e os casais apaixonados continuam se separando assim mesmo. Então, a história de que eles se separavam por causa essencialmente dos obstáculos externos parece não corresponder à realidade. Então, parece que existe mesmo, é um impedimento interno que atrapalha a realização amorosa. Mas não era isso que aparecia naquele tempo. A gente realmente não conseguia ver para além do fato de que a história de amor, quando de boa qualidade, porque sempre as histórias de paixão, que eram definidas em torno desses, e quase sempre só aconteciam em torno desses impedimentos externos, o que é muito curioso também, que a paixão, ou seja, o sentimento amoroso de fortíssima intensidade, só aparecia com o impedimento externo. É como se as pessoas, para poderem entrar neste mergulho amoroso, tivessem que ter já uma espécie de porta de saída garantida. Entra com a garantia de que vai poder sair, graças ao obstáculo externo que estava lá presente. E as pessoas viviam essa intensidade amorosa, viviam e vivem até hoje de uma maneira muito interessante, porque vivem, primeiro, com a sensação de terem encontrado mesmo alguém extraordinariamente parecido. De fato, nas histórias de paixão, as afinidades predominam dramaticamente sobre as diferenças. E nas histórias de paixão, parece que há realmente um encaixe profundo entre as pessoas, afinidades enormes, afinidades que vão desde as mais essenciais, que são afinidades de caráter, de caráter moral, de temperamento, de gênio, até as mais superficiais, afinidades de gostos, interesses, projetos práticos e concretos de vida, etc. Quanto maior o encaixe, maior era a intensidade do sentimento, como é assim até hoje. E maior o medo, o pavor que as pessoas sentiam. E o pavor sempre esteve associado à ideia do impedimento externo. Ou seja, será que a pessoa que agora há pouco falou que me amava perdidamente, ainda me ama? Ou seja, passava meia hora e as pessoas já tinham dúvidas se aquilo que elas tinham ouvido agora há pouco continuava vigindo. Então era preciso ouvir do outro outra vez. Eu te amo. Como dizia o Drummond, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas eu te amo. Ouvindo te dizer eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a armação, pois ao não dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor. E também isso aí é um, vamos dizer assim, uma afirmação ou uma palavra que vale por uns 40 minutos. Porque logo em seguida precisava dar um telefonema para que as pessoas então se reassegurassem as companhias de telefonia. Na época gostavam muito das paixões, porque faturavam bastante. as pessoas dormiam muito mal. A pessoa apaixonada dorme mal, acorda de madrugada, assustadíssima, e sempre com aquilo na cabeça. Será que ainda me ama? Será que o obstáculo externo já determinou o fim daquela aliança? Será que ainda é o mesmo hoje que era ontem? Para comer é um problema. Para se concentrar em qualquer outro assunto é um problema também. As pessoas emagrecem, não dormem, só pensam nisso, ficam absolutamente obcecadas por esse tipo de pensamento, não têm muita capacidade de produzir. Tudo levando a crer que esse estado se aproxima bastante de uma doença mental. Pode ser uma adorável doença mental, mas uma doença, porque o indivíduo fica completamente obcecado por isso. E é gozado, porque mesmo sendo assim, as pessoas acham o máximo a paixão. Todo mundo acha que é bárbaro estar apaixonado. Apesar que é sempre por um certo tempo limitado, porque não há organismo que aguente esse estado por muito tempo. De todo modo, o que é fato é que dentro do ser humano parece que existe um poderoso inimigo contrário ao amor. Que a gente sempre gostou de ver como externo, desde os tempos do Romeu e Julieta e outros da literatura, como sempre, impedimentos externos de natureza familiar, racial, étnico, diferenças de faixa etária, gente casada, etc. Mas a verdade é que sempre havia obstáculos externos nas grandes histórias de amor. Hoje, não há esses obstáculos externos e as grandes histórias de amor terminam do mesmo jeito. Ou seja, todo mundo, cada um para o seu canto, sofrendo, chorando, lamentando e não conseguindo ficar junto. No próximo bloco, o médico psicoterapeuta Flávio de Kovac fala sobre o amor. Podemos definir o que é o amor? Qual é a diferença entre amor e sexo? Existe dentro de nós algo que nos afasta do amor? Daqui a pouco, no Café Filosófico, no Café Filosófico. O que é o amor? Legenda Adriana Zanotto Mesmo com o fim dos impedimentos sociais, os amantes apaixonados continuam se separando. Para Flávio de Kovat, isso é um sinal de que o que leva à separação dos amantes é algo que está dentro de nós e está relacionado às nossas primeiras experiências afetivas. É sobre isso que de Kovat fala agora neste segundo bloco do Café Filosófico. As pessoas que acompanham um pouco o meu trabalho sabem que uma das coisas que mais eu insisto e repiso é na necessidade de separar amor de sexualidade. Quer dizer, o amor é um impulso completamente diferente do sexo. O amor é alguma coisa que eu vou falar daqui a pouco. O sexo é uma excitação agradável que deriva da estimulação de certas partes do corpo, que são as zonas erógenas. O amor não é excitação. O sexo é excitação. Então, para poder mais claramente fazer esta separação, para poder entender o fenômeno da separação dos amantes, nós precisamos entender um pouquinho melhor do amor e que tipo de obstáculo, já que o obstáculo não é externo, tanto assim que acabaram os obstáculos externos e os casais continuam não vivendo as boas relações amorosas, continuam fugindo das boas relações amorosas. O que é que impede a realização amorosa, de fato, e dentro da cabeça de cada um de nós? A primeira coisa, então, seria a gente entender um pouquinho melhor, afinal, o que é o amor? A minha reflexão sobre o amor durou todos os anos 70, os anos 80 e termina mais ou menos recentemente, principalmente num livro que se chama Uma Nova Visão do Amor. Mas ela começou também, além dessa influência do livro do Caruso e, obviamente, na arte de amar do Eric Fromm, que é uma referência dos anos 50 importante, também no Banquete do Platão, que é um texto onde praticamente o tema de conversas e diálogos é sempre o do amor. E a fala do Aristófanes, que é clássica, é o famoso mito do andrógeno, a história era mais ou menos a seguinte, para sempre, a grande pergunta no Banquete é, afinal, o que é o amor? Então, Aristófanes conta a seguinte história, que na origem, o animal humano era duplo. Tinha duas cabeças, dois troncos, quatro braços e quatro pernas. Vou contar simplificadamente. Esse animal duplo era muito altivo, arrogante e autossuficiente. Cometeu um grave erro. Desafiou as divindades, ou a divindade. Elas, ou a divindade, furiosa e com essa arrogância e prepotência do animal humano, muito autossuficiente naquela sua completude, resolveu enfraquecê-lo definitivamente e o partiu ao meio. Então, a partir de então, cada uma dessas metades, constituídas por uma cabeça, um tronco, dois braços e duas pernas, ficou fraco, cabisbaixo, buscando desesperadamente reencontrar a metade perdida. O curioso dessa história, do meu ponto de vista, e isso me foi aparecendo ao longo dos anos, é o seguinte, sempre achei fascinante a história dos mitos, porque não sei de onde as pessoas tiram essas ideias, mas o incrível é que às vezes tiram essas ideias, não sei de onde, mas elas correspondem a alguma coisa que existe. E isso é que é o fascinante. Então, se vocês imaginarem, a mulher no fim da gravidez é um animal que tem duas cabeças, dois troncos, quatro braços e quatro pernas. E é meio metida, autossuficiente e arrogante mesmo. A mulher grávida fica um pouco, um pouco posuda. Então, o momento em que a criatura é definitivamente enfraquecida, corresponderia justamente ao momento do nascimento. Ou seja, o momento em que se rompe, que se divide ao meio, é o momento do nascimento. Experiência provavelmente a mais dramática de todas, ou das mais dramáticas que nós passamos na vida, que também foi tema de um livro interessantíssimo, do Otto Rank, um autor psicanalista, discípulo do Freud, uma das figuras mais interessantes e, pelo que eu saí, nunca traduzido por português. E tem um livro que se chama Trauma do Nascimento. E o Trauma do Nascimento corresponderia à ideia de que este momento do nascimento é um momento de dramática ruptura e dramática ruptura e transição de uma situação mais confortável aqui para outra muito pior. Como se, na verdade, o nascimento fosse um momento horrível, porque o indivíduo sai deste aconchego, deste calor, desta alimentação permanente, deste tudo resolvido para ele, para uma condição objetiva, onde ele tem que passar por frio, calor, fome, sede, cocô mole, cocô duro, enfim, todas as coisas que as crianças pequenininhas padecem. Essa ideia também aparece claramente no Gênesis. E também sempre me... até entender isso, eu sempre ficava me perguntando por que raios que eles falavam que a vida começa no paraíso? E depois há a expulsão do paraíso. Então, agora, para mim, é claro, a vida começa mesmo no paraíso. A situação uterina, do ponto de vista nosso, é vista e vivida como paraíso. E, portanto, a expulsão do paraíso acontece. De fato, há um momento do nascimento em que a condição da gente piora, que é exatamente a expulsão do paraíso. A força que impulsiona a criança na direção da mãe, ou o sentimento que corresponde a essa força que impulsiona na direção da mãe, corresponderia ao fenômeno do amor. Então, o amor é o sentimento que a criança tem pela mãe, porque se aproximando fisicamente da mãe, ela experimenta a sensação de paz e de aconchego parecida com aquela que ele vivia no útero. Ele ou ela vivia no útero. Então, o amor é o sentimento que se tem pela pessoa cuja presença provoca na gente a sensação de paz, aconchego e tranquilidade, completude, que nos falta quando estamos sozinhos. Isso, óbvio, que significa que o primeiro objeto do amor da criança é a mãe, e essa figura vai sendo substituída ao longo da vida por outros objetos. Mas sempre o objeto do amor é aquele cuja presença nos provoca o aconchego, a paz. Nos tira do desgosto da solidão, se quiserem colocar desta maneira. Então, numa linguagem, vamos dizer, mais tradicional, mais técnica, o amor seria um prazer negativo. O que quer dizer um prazer negativo? É um prazer que deriva do fim de um sofrimento, e não um prazer positivo, como é o caso do sexo. O sexo, para ser excitante e agradável, não depende de um sofrimento anterior. O indivíduo pode estar muito tranquilo e tem uma excitação prazerosa a partir do zero. No caso do amor, não. Há um desconforto pelo fato do indivíduo se sentir sozinho. Essa sensação de incompletude, de metade, nós vivemos mesmo. Todos nós temos essa sensação de que isto aqui é uma metade. Demora pra gente descobrir que isto aqui é um inteiro, se é que a gente descobre. A gente vive como se fosse uma coisa incompleta, que precisa se completar através de uma aliança com outra pessoa. Se não houvesse essa sensação de incompletude, provavelmente não existiria o fenômeno do amor. Agora, do ponto de vista da criança, é muito fácil. Ela quer estar grudadinha na mãe, pelo menos é o único anseio ao longo do primeiro ano de vida. A partir do segundo ano, a criança começa a gostar muito de conhecer o mundo. Ela sai, especula, mexe em tudo. Primeiro nela mesma, depois começa a querer mexer em tudo, botar tudo na boca, etc. Todo mundo conhece isso. E ela vai compondo os seus interesses, os seus gostos, a sua identidade. Ela vai naturalmente formando a sua individualidade. Que é uma força que a impulsiona na direção oposta à mãe. A individualidade caminha numa direção contrária à mãe. Mas se ela estiver tropeçando, brincando, e tropeça, cai, se machuca, volta correndo para o colo da mãe. Então, ela brinca de ser individual enquanto está tudo bem. Deu qualquer problema, volta para o colo da mãe. Ela vai cuidar e especular o mundo na presença da mãe também. Porque se a mãe se levantar e sair e for lá para trás, se a criança larga o que está fazendo, vai correndo atrás da mãe também. Ou seja, durante os primeiros anos, a individualidade é menos importante do que a presença da mãe. E é uma individualidade que vai crescendo na presença da mãe. Chega a um ponto em que ela cresce o suficiente para ser força grande dentro da psicologia da criança, independente da mãe. Ou a ponto da criança poder se tornar independente da mãe. Então, é interessante perceber que esse mecanismo do amor versus individualidade fica disputando dentro da psicologia ao longo, talvez, da vida inteira. Mas, de todo modo, talvez a partir dos 10, 11, 12, 13 anos, essa individualidade começa a predominar e a pessoa consegue se imaginar ou se ver sozinha. E é gozado porque tem um período da adolescência em que essa capacidade de se ver sozinha é maior e depois parece que diminui de novo. Ou seja, parece que a gente tem um pico de se tornar, de ser capaz de se virar sozinha e depois parece que piora de novo e fica de novo mais dependente. De todo modo, esse antagonismo entre amor e individualidade é um dos primeiros problemas. Porque também as pessoas, quando estabelecem uma ligação amorosa muito intensa, evidentemente, podem sentir que essa intensa relação amorosa ameaça a individualidade. Então, o primeiro, vamos dizer, ingrediente contrário ao amor que existe dentro de todos nós é o medo de que isso vai implicar em perda da individualidade. Então, existe o inimigo, o primeiro inimigo do amor dentro do psiquismo nosso. Essa da ameaça da individualidade. O segundo inimigo é curioso porque ele tem a ver com a experiência do trauma do nascimento mesmo. que é o seguinte, se eu, depois de adulto, estabelecer um outro vínculo amoroso, de grande intensidade, eu passo a sofrer ou padecer de um enorme medo do sofrimento embutido na possibilidade de ruptura. Ou seja, todo elo constituído é um embrião de uma potencial ruptura. E eu tenho, mesmo se nunca tive um relacionamento afetivo antes, eu tenho a experiência, pelo menos do nascimento, de ruptura como uma coisa horrorosa e dramática. Então, aquelas pessoas que lidam mal com frustração, dor e contrariedade, com frequência têm muito medo de estabelecer vínculos amorosos, justamente porque eles implicam num risco de sofrimento muito grande. E quem não suporta bem o sofrimento, não pode correr o risco de relacionamento amoroso intenso, porque todo relacionamento pode terminar ou pode determinar o sofrimento relacionado com a ruptura. Quem não suportar a ideia de sofrimento, também acaba constituindo mais um ingrediente contrário ao envolvimento amoroso. São aquelas pessoas chamadas de pessoas mais imaturas ou narcisistas, que o Freud mesmo dizia que são pessoas que só querem ser amadas e não amar, justamente porque elas se defendem do amor, elas evitam amar, porque elas não querem correr o risco do sofrimento. São pessoas que lidam muito mal com frustração, contrariedade e sofrimento em geral. E como elas já tiveram, do nascimento, mesmo que nunca tiveram a relação amorosa e a dor vivida adultamente, ou na fase adulta, já tiveram a experiência de ruptura com o nascimento. Então, elas ficaram calejadas. Esse tal de amor é um perigo, eu não me meto nisso. Sente a vontade, porque também tem a incompletude. E resolvem essa dualidade entre a vontade e o medo, arrumando um jeito de serem amadas, mais do que amando. Esses dois motivos já seriam suficientes para as pessoas terem medo, justamente medo proporcional à intensidade do encaixe sentimental. Não sei se vocês compreendem direito isso. Se o amor for um amorzinho, meio michuruco, o medo deste amorzinho ofender a individualidade é muito menor, porque ele vai implicar numa aliança pobre. E, portanto, a aliança pobre não vai arriscar muito a minha individualidade. As pessoas não raramente buscam parceiros amorosos que tenham uma certa quantidade, vamos chamar assim de defeitos, defeito entendido não como peculiaridades de ordem moral, mas defeito como aquelas coisas que o outro tem que não combine comigo. E, portanto, absolutamente subjetivo o julgamento. Então, eu quero uma mulher, digamos, com uma certa quantidade de qualidade para eu achar graça nela e me sentir atraído por ela, ou encantado por ela. E com uma certa quantidade de defeitos, para eu não ficar excessivamente grudado nela. Então, eu preciso das qualidades dela e também preciso dos defeitos dela. E vivo reclamando dos defeitos dela, mas ela sabe que aquilo só faz de conta e não muda de jeito nenhum. Porque sabe que se mudar e ficar mesmo muito parecido com aquilo que eu estou falando, que eu gostaria, perigo é de eu cair fora. Então, é gozado porque as pessoas buscam parceiros com os quais eles não combinam muito bem. E depois reclamam que esses parceiros não combinam muito bem. Mas é de propósito, é tudo montado. E isso envolve uma frequência absurda. Todos os 80, 90% dos casamentos, ou quase. Quase todas as relações que terminam em casamento têm esta característica. Quer dizer, pessoas que têm bastante fatores positivos e bastante fatores negativos para definir uma certa intensidade sentimental, uma certa proximidade e uma certa independência. Isso é um... Cada um faz o seu... Vamos dizer assim, o seu mix individual. Na paixão não é assim. A paixão, como eu disse, ela se caracteriza por afinidades máximas. Encaixa, então, isso aqui vai para valer para cá. E se ela encaixa para valer, evidentemente que o medo é do mesmo tamanho que o encaixa. Então, nós podemos dizer que paixão, e essa é uma boa definição de paixão, é amor mais medo. É gozado dizer que a paixão é amor de grande intensidade mais medo. Eu digo mais medo, que se soma ao medo. O que faz bater o coração não é o amor. O coração só bate de medo. Esse negócio de acordar de madrugada, será que me ama, será que não me ama, isso é medo. A perda de apetite é medo. A obsessão pelo tema é medo. Tudo isso é medo, não é amor. As pessoas adoram viver esse quadro, que às vezes eu penso que parece mais um filme de terror do que de amor. Tem filme de suspense e não filme de amor. Filme de amor, aliás, é meio chato. Porque filme de amor é aquele negócio que dá certo. O pessoal que brinca, que amor feliz não dá história. Não dá para fazer um filme de história de amor feliz. Demora cinco minutos só. Precisa ter encrenca para poder dar uma história mais cumprida. A paixão é amor mais medo. Daqui a pouquinho eu vou falar do amor que dá certo. E o medo primeiro é este. O medo de perda da individualidade e o medo do sofrimento. Se fossem só esses dois medos, já era bastante medo. E já era suficiente para que houvesse obstáculo interno. Mas existe um terceiro e mais importante medo. Na paixão. Depois do intervalo, Flávio de Kováti volta falando sobre o terceiro e mais importante impedimento interno ao amor. Já, já. E aí E aí E aí E aí E aí Segundo Flávio de Ková, o medo da perda da individualidade e o medo do sofrimento estão entre os motivos que levam à separação dos amantes. A esses dois motivos, ele junta agora um terceiro, o medo da felicidade. E depois, encerra sua palestra falando sobre a possibilidade de se viver uma relação amorosa de boa qualidade. Nos meus textos do fim dos anos 70, eu já dizia que existe medo do amor. Medo do amor, mas exatamente por que esse medo, além destes dois ingredientes que eu já tinha detectado, eu não sabia. E tem um terceiro ingrediente, que talvez seja o mais forte ingrediente relacionado com a felicidade sentimental, que é exatamente o medo da felicidade. E dizer que felicidade dá medo é muito engraçado, porque todo mundo o que mais quer neste mundo é ser feliz. Mas a verdade é que quando a pessoa sente que está tudo bom, que está tudo ótimo, parece que fica uma iminência de que um raio vai cair na cabeça da gente a qualquer momento. Não há nada capaz de provocar medo maior da felicidade do que a felicidade sentimental, que é o sonho da maior parte das pessoas, o encaixe sentimental. Então, quanto mais as pessoas ficam encaixadas e felizes na relação amorosa, maior o medo que elas têm de que vai cair um raio na cabeça delas e que vai estragar tudo. Ou alguma tragédia grave vai acontecer. E esta iminência de tragédia é uma sensação tão ruim, tão ruim, que as pessoas às vezes preferem abrir mão daquela felicidade só para se livrar daquela sensação horrorosa de iminência de tragédia. Isso faz parte, e é a causa principal, dos mecanismos autodestrutivos. O mecanismo autodestrutivo é sempre relacionado com não suportar a coisa boa que se tem. Vamos destruir um pedaço. Então, o mais importante fator que cresce, o maior problema desse encaixe sentimental é, portanto, o medo da felicidade. O medo da felicidade é um fenômeno universal. Está na raiz do pensamento supersticioso, que existe também desde que o homem é o homem. O seu pensamento supersticioso, que está tudo bem, tudo bem com você, tudo bem. Tem que bater na madeira, fazer figa e outros rituais de proteção contra a tragédia iminente só porque está tudo bem. E no amor, o pavor é maior ainda. Como é que se explica isso? Por que existe o medo da felicidade? Porque ele é universal, é fato. Mesmo em sociedades bastante pragmáticas e supostamente civilizadas, existem preconceitos contra números. Até recentemente, nos aviões americanos, não havia poltrona de número 13. E nos prédios, até hoje, em muitos prédios mais antigos, pula o 13º andar. É como se caísse só a poltrona 13, nem a 12, nem a 14 do avião. Como é que eles fazem para derrubar só a poltrona 13 do avião? Ainda não sei. Mas, de todo modo, ninguém quer sentar no 13, ninguém quer saber do 13. Eu tenho uma hipótese. Eu sou, como eu disse, um grande, cheio de ousadia. Eu tenho hipótese para tudo. Então, para mim, a hipótese relacionada com o medo da felicidade, também tem a ver com o trauma do nascimento. Estávamos nós no útero, tudo bem, harmonia, tudo em paz. Primeiro registro cerebral, porque eu digo que nós não tínhamos o software, mas o hardware já estava montado. Então, o hardware tem lá como primeiro registro, tudo em ordem, tudo em paz. Segundo registro, dramática ruptura daquela harmonia na qual nós vivíamos. Parece que toda vez que na vida adulta nós conseguimos chegar perto de alguma harmonia, começa a vir imediatamente o medo, como se fosse um reflexo condicionado, de que uma outra tragédia, uma outra destruição vai acontecer. Agora não será o nascimento e sim a morte, mas uma ruptura iminente. Isto relacionando, então, o nascimento, quer dizer, o amor com o fenômeno do nascimento e a destrutividade também com a experiência relativa ao medo da própria felicidade. Todos esses conceitos relacionados com o amor, ele substitui um pouco as percepções que na psicanálise aparecem sobre o tema do instinto da morte. Quer dizer, no instinto de morte seria o homem buscando a harmonia, a paz, a serenidade que vai acontecer depois da morte, que é uma hipótese. Não há garantias, porque ninguém morreu e voltou para garantir que depois da morte experimentaremos toda esta harmonia. Eu penso diferente, eu acho que nós vivemos querendo reencontrar a harmonia que nós perdemos com o nascimento. Então, transferem para o fenômeno do nascimento todas as coisas que se pensa sobre a questão da morte. A morte, para mim, é uma incógnita, não pode ser vista como uma coisa que se busca. Ninguém pode buscar uma coisa que não conhece. Agora, buscar reencontrar este chamado paraíso, sim. É bom também lembrar que se a gente reencontrasse esse paraíso, assim, harmonioso, tudo em ordem, tudo em paz, seria chatíssimo. Porque nós já temos o cérebro funcionando, nós já temos a nossa individualidade, nós já temos o software cheio de informações, de maneira que ficar quietinho dentro de um útero seria mais ou menos a mesma coisa que um casal se apaixonar, se encantar e mudar para uma ilha deserta para viver o grande amor. E que, provavelmente, no fim de três semanas, eles voltam da ilha deserta se detestando. Porque não tem essa coisa de viver o amor. As pessoas têm aí também uma visão muito idealizada. O que quer dizer viver um grande amor? O amor é uma sensação de paz e de aconchego. Ele é só isto. Então, há uma visão idealizada do amor como uma grande coisa. E a cultura gosta de ver, as pessoas na nossa cultura gostam de ver o amor como um negócio, assim, apoteótico. Vamos viver o amor. Amor não é para viver. O amor é um sentimento gostoso que faz a gente se sentir muito bem e aconchegado do lado de uma outra pessoa. Só. Quer dizer, não é pouco. Mas é só isso. Não é uma aventura. A aventura corre por conta dos problemas. Todos estes ingredientes relacionados com o medo da felicidade, com o medo da perda da individualidade, e com o medo do sofrimento embutido como risco associado ao amor, o medo da felicidade e o medo da dor são parecidos. Porque o medo da felicidade, no fundo, é o medo do sofrimento também relacionado com o fenômeno amoroso. Eles definem um termo que eu tenho usado, que é um grande fator anti-amor. Quer dizer, então existe dentro da cabeça da gente o amor e um fator anti-amor. Eles brigam entre si. Na paixão, o amor é intensíssimo. E o anti-amor é máximo. Isso cria um clima de tensão infernal, dificílimo de ser equacionado, e que as pessoas acabam, na prática, optando pela ruptura amorosa em favor do anti-amor. Ou seja, fogem do encaixe amoroso. Isso até hoje. E, portanto, não mudou nada em função de que facilitaram-se as coisas do ponto de vista da operação prática. Quer dizer, dos divórcios, não há problema de preconceito, quase não há problema de preconceito raciais, nem diferença de idade, nem nada. Mas, mesmo assim, as pessoas fogem, porque nunca foi realmente obstáculo externo a causa do impedimento. A causa do impedimento foi a dificuldade das pessoas de viver relações de muito boa qualidade, que é sempre o que acontece na paixão. E, até hoje, isso continua vigindo. O que é necessário para que nós possamos mudar esse perfil e para que, portanto, em algum momento do futuro, realmente possa haver um número maior de casais realmente felizes? Eu acho que a primeira coisa é a consciência de que existe um obstáculo dentro da gente. de que esse obstáculo tem que ser enfrentado. Que o amor dá medo mesmo. Quando a gente encontra uma coisa muito boa, dá um bruta medo. E agora? A felicidade dá medo, mas não mata. É só impressão. Então, é preciso arriscar. Um pouquinho de coragem não custa. Vamos arriscar. Se morrer, morreu também, porque se aqui só dá para ficar sendo infeliz, não sei se vale a pena também. Então, não mata. Mas parece que vai matar. Mas não mata. Essa é a primeira coisa. Tem que enfrentar um pouco mais corajosamente esse medo. A outra coisa também é o seguinte. Quanto mais bem constituída a individualidade, menos medo as pessoas têm ali que essa individualidade vai estar ameaçada por uma boa relação afetiva. Então, é quase assim. Quanto mais bem constituída e amadurecida emocionalmente for o indivíduo, mais competente ele estará para viver relacionamento afetivo de boa qualidade. Então, de alguma maneira, nós podemos dizer que a relação afetiva de boa qualidade é um subproduto do próprio crescimento individual. Que, curiosamente, é um ingrediente necessário também para que a gente possa viver bem sozinho. O que também não tem nada de contraditório. Porque, quer dizer, que quem pode viver bem sozinho estará em condições para viver relações amorosas de boa qualidade. Até porque quem pode viver bem sozinho não vai querer relações amorosas de má qualidade. Eu brinco dizendo que existem três estados civis. Mal casado, solteiro e bem casado. O mal casado é o seguinte. Eu aguento qualquer coisa, porque não aguento ficar sozinho. Não tenho a menor condição de ficar sozinho. Agora, a pessoa que tem essa individualidade mais bem constituída, que conseguiu ficar melhor consigo mesmo, que encontrou razoável harmonia em si mesmo, esta pessoa, ela tem a sua individualidade mais bem constituída. Então, ela tem menos medo de que o amor venha a ofender a individualidade. Venha a ameaçar a individualidade, até porque a individualidade não estará mais em questão. Quer dizer, não há risco de perda da individualidade, porque ela já se estabeleceu. Além disso, é importante perceber também o seguinte, que nesses encontros amorosos de grande quantidade, de grande intensidade, as afinidades predominam. De maneira que, como predominam as afinidades, o risco de ofensa à individualidade é menor. Porque a individualidade é muito mais prejudicada naqueles casos em que a gente tem que se adequar a uma pessoa muito diferente da gente, do que quando a gente tem que se adequar a uma pessoa cuja característica é muito parecida com a nossa. Então, as afinidades garantem já uma menor ofensa à individualidade. A constituição de uma boa identidade, um crescimento e amadurecimento emocional definem também uma boa identidade pessoal que garante o risco de uma relação afetiva sem tão grandes ameaças. O medo vai continuar existindo, porque o medo da felicidade não tem cura, até o momento, pelo menos. Então, vai dar medo mesmo e a gente segura o medo. Quando o medo passa, se a gente ficar junto, o que acaba acontecendo é que esse medo vai passando, ele diminui. O medo da felicidade vai diminuindo e o medo do amor vai diminuindo. E as pessoas, curiosamente, têm a ideia, e errada também, na minha opinião, de que o amor está se arrefecendo. E não é o amor que está arrefecendo, é o medo. Vai sobrando só o amor, só, entre aspas. Esse adorável prazer negativo, ou seja, essa coisa de aconchego que resolve o desgosto da gente estar sozinho. Vai dando essa sensação agradável de aconchego, de paz e harmonia na presença daquela outra pessoa amada. Mas isto é ótimo, só não é filme de terror, de suspense. É um filmezinho manso. É mais para, vamos dizer assim, para Águas da Prata do que para Nova York. Quando essa coragem para viver junto acontece, as pessoas crescem muito e evoluem muito. Desaparece esse medo relacionado com a paixão, fica uma coisa de aconchegante, de enorme prazer e qualidade. E que, com o passar do tempo, evolui para uma relação afetiva mais sadia, mais madura e mais adulta ainda. Que é aquilo que eu tenho chamado de mais do que amor ou mais amor. Que é quando as pessoas aí podem manter plena individualidade, sem prejuízo desse prazer na companhia. Quer dizer, quando a gente perde por que evoluiu e por que viveu esse amor de boa qualidade, perde essa sensação de incompletude de que a gente é uma metade. E que mesmo, se de vez em quando dá uma incompletudezinha, a gente sabe que a gente não é uma metade, mas sim um inteiro. E a relação afetiva deixa de ser essa busca de fusão de duas metades, que faz parte de todo o sonho romântico. Sonho romântico esse que não combina mais com a realidade de hoje, de jeito nenhum. E se transforma num novo romantismo, que seria aquele em que dois inteiros. Quer dizer, isso aqui não é uma metade, é um inteiro. O Aristófanes estava errado. Isso é um inteiro. E que mesmo sendo inteiro, gosta, não precisa mais gosta, de ter do lado um parceiro. Alguém com quem compartilhar a vida, com quem dividir os projetos e planos e um bom companheiro de viagem. Então, esta aproximação de dois inteiros, ao invés de fusão de duas metades, definiria, na minha opinião, o romantismo que está para nascer. O romantismo do século XXI. Chegamos ao fim de mais um Café Filosófico, do módulo A Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor. O médico psicoterapeuta Flávio de Kovac apresentou hoje o tema A Separação dos Amantes e demonstrou que os verdadeiros motivos que levam a essa separação estão dentro de nós. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto